Os derradeiros jogos da rodada 21 aconteceram. Nós tivemos Brusque contra o Curitiba e tivemos também Botafogo de São Paulo contra o Paissandu. E aí, quem se deu melhor? Vamos falar sobre cada um desses jogos que foram os responsáveis por finalizar a rodada 21 da B-Zona. Antes, não deixem aí de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui eu falo sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Então vamos que vamos falar sobre esses dois jogos. Começando então pelo jogo do Brusque contra o Curitiba. Nós tivemos o Brusque jogando em casa. O Brusque que está na zona do rebaixamento. O time vem tentando se desvencilhar, mas não está fácil. Com a derrota de hoje, por exemplo, chegou a quatro derrotas aí. Três derrotas e um empate nas últimas quatro partidas. O time não vive um bom momento. O treinador Luizinho Vieira chegou até a ameaçar uma melhora do time. Mas, de repente, começa a vir a fase ruim novamente. E mais uma vez, contra o Curitiba, dentro de casa, acabou sendo derrotado. E o Curitiba chegou nesse jogo aí, né, oscilando bastante. Por exemplo, das últimas cinco partidas, o time tem duas vitórias, duas derrotas e um empate. Inclusive, uma forte pressão por parte da torcida com a SAF e tudo que vem acontecendo por lá. A Curitiba que trocou de treinador, vem tentando ali sair da parte de baixo da tabela. Pelo orçamento, pela estrutura, né? É, de fato, uma vergonha nós termos ali o Curitiba na segunda parte da tabela da Série B. Então, hoje, com a pressão da torcida, o primeiro objetivo do time é se consolidar dentro da competição. Então, até o momento, o time não se consolida. Lembrando que nós vamos mostrar aqui os gols da partida e também a classificação. Aí vocês vão poder ver o quanto que o Curitiba ainda está longe, né, do ideal. Por isso que a torcida vem cobrando bastante. E nesse jogo, então, se nós temos que dar um destaque aí, vamos dar um destaque para o Figueiredo. E também, né, para o goleirão Pedro Morisco, que fez uma baita defesa, né, salvando ali o Coxa de tomar o empate. É, ó, Pedro Morisco, jovem goleiro aí do Coxa. E o Brusque não vem bem. Já, já a gente vai ver, né, como que está a situação de cada um desses times na classificação. O outro jogo, né, esse aqui eu assisti ali de cabo a rabo, né, assisti do início ao fim. É, lá na Arena Santa Cruz, opa, estádio Santa Cruz, nós tivemos, na Ribeirão Preto, nós tivemos o Botafogo contra o Paysandu. Ambos os times, da mesma forma, né, também estão na parte de baixo da tabela. Então, hoje, os dois jogos que aconteceram no domingo, né, foram jogos de times que estão na parte de baixo da tabela. Tivemos apenas dois jogos finalizando a rodada 21. O Botafogo, por exemplo, vinha da derrota para o América, né, perdeu de 3x1 lá na Independência. E não vem bem, né, nas últimas cinco partidas, por exemplo, venceu só uma, por incrível que pareça, o Curitiba. E o time, né, apresentou algum, um reforço importante que foi o Victor Andrade essa semana. Inclusive, destaque, né, do time do Botafogo, na minha opinião, foi justamente ele. Ele deu o passo pro gol, chutou bola no travessão e ainda expulsou o Jefferson Quintana, né. Então, três participações dele aí, importante. Já o time do Paysandu, esse vive um péssimo momento dentro da série B. O time não sabe o que é vencer, né, nas últimas cinco partidas, né. E vem, né, a pressão só aumentando para o lado do Papão. Nesse jogo em si, por exemplo, né, nós tivemos o Papão saindo na frente, o Papão saindo na frente com o Benjamin Borazzi, né, o gol foi até bonito, um belo passo, na verdade. do Cazares, né, Cazares dando aí mais uma assistência. Já, já nós vamos ver os gols aqui. O Cazares deu uma bela assistência pro Benjamin Borazzi ir lá e fazer o gol. E aí, depois, o Alexandre Jesus foi lá e empatou a partida com o passe do Victor Andrade. O segundo tempo foi um segundo tempo mais moroso, né, vamos dizer assim. O Hélio dos Anjos fez até algumas mudanças. Mas, é, destaco aqui que na lateral direita acabou entrando o Léo Pereira no lugar do Edilson. E aí, no segundo tempo, ele coloca o Edilson novamente. O Edilson brincou com azar, né, fazendo faltas ali repetitivas. Acabou tomando o amarelo. E tem que tomar cuidado. E aí, entra o Paulinho Boia. Aqui, o Hélio decide, né, colocar o time um pouco mais ofensivo. E aí, entra o Paulinho Boia. Só que, o Paysandu fica sem um jogador, né. Ali, aos 30 minutos do segundo tempo, o Wanderson é expulso. O Victor Andrade fez a festa, né, de fato ali, no meio pra defesa do Paysandu. E o Wanderson acabou sendo expulso, né, do jogo. O Paysandu ficou com um jogador a menos. E aí, ficou um jogo um pouco mais estudado. E aí, um a um só se manteve no placar, porque no final, o Diogo Silva fez ali dois milagres, na minha opinião. Duas defesas ali gigantes, né. Fazendo com que o placar se mantivesse em um a um. Quem se deu melhor? Na minha opinião, nenhum dos dois, tá. Esse empate aí foi péssimo, né. Mantém aí a série do Paysandu, sem saber o que é uma vitória. E pro Botafogo não adiantou muita coisa. Quando a gente for ver a classificação aqui, vocês vão ver. Mas, esses foram aí, então, os dois jogos do Domingão. Vamos, então, né, ver os gols, né. Ver os gols desses jogos. Eu sempre utilizo, né, o Brasileirão Série B. É a página oficial mesmo, lá no Instagram. Pra tá mostrando os gols pra vocês, tá, pessoal? Então, o pessoal faz um trabalho lá muito bom. Então, vamos começar aqui com o gol do Coritiba, do Figueiredo. Que fez esse gol aí, ó. Bola atravessada na área, bola viva. Ele girou em cima do zagueiro, do Brusque. E foi lá e fez. E deu-lhe um mortal. Que que é isso, Figueiredo? Que que é isso? Bom, os comentários. O Coxa fez milagre fora de casa. Então, o Coxa vence, né, fora de casa. Resultado, assim, importantíssimo, tá. Vencer fora de casa nessa Série B, especificamente. Pode, sim, ser muito comemorado. Principalmente o time do Coritiba, né. O time do Coritiba, por exemplo, vence a primeira fora de casa. Que é essa aí, contra o Brusque. Então, tem que comemorar mesmo, né, essa vitória. O outro jogo, que foi entre Botafogo e Paissandu. Vamos começar, então, vendo aí o gol do Benjamin Borazzi. Ó, Casares dá um belo passe, ó. Ó, viu? Que que é isso, né? Um belo passe mesmo. E ele tira do goleiro e joga pro fundo da rede. Goleirão João Carlos. E aí, eu vi que o Tom Andrade, que tava muito bem no jogo, ó. Dá um passe com a mão, é pro Alexandre Jesus fazer o gol. Olha só. Então, esse jogo ficou um a um, né. Mais um empate aí na conta, principalmente do time do Paissandu. Se nós formos olhar, por exemplo, né. Agora vamos pra classificação aqui, falar desses quatro times. Se nós formos olhar aqui a classificação. Todos esses times que entraram em campo estão na parte de baixo da tabela. Ou seja, do décimo pra baixo. Nós tivemos, então, o Coritiba. Que está ali com seus 27 pontos. Que venceu. Vitória importante. Por que importante? Porque se vence a próxima. Já coloca numa condição ali do Coritiba, afastar ainda mais do Z4. E entrar na primeira parte da tabela. O Paissandu ficou ali com 25 pontos. Não é ainda uma posição confortável, na minha opinião. Mas, né, pontuou, né. Pontuar é importante. Não deixa de ser importante. Principalmente, se a briga for contra o rebaixamento. Que é o que vem aparecendo, né. Então, o Paissandu aí, por mais que em algum momento ou outra competição. Então, ensaiou a fazer... Chegou a ficar 3 pontos no Z4. Mas, já começa a se desenhar que a briga do Paissandu vai ser contra a zona do rebaixamento. O Botafogo de São Paulo. Com o empate, chegou a 23 pontos. Abriu ali, né. Um pontinho ali do Z4. Começou a rodada com 22. Então, está ali fora. Já o Brusque está ali estacionado nos seus 19 pontos. Situação que o coloca na vice-lanterna. E o que chama a atenção é a quantidade de empates. O Brusque tem 10 empates. O Paissandu tem 10 empates. E o América Mineiro tem 10 empates. Falei do América aqui. É só para... Mesmo não sendo o time que jogou hoje. Mas, para mostrar a quantidade de empates aí. Para vocês. Então, esses, pessoal. Foram aí os jogos responsáveis por fazer o fechamento da rodada 21. Não foram jogos que nos chamaram tanta atenção assim. Jogos que não mexeram tanto, principalmente ali na parte estratégica da tabela. Teve aí os times que estavam querendo se afastar da zona do rebaixamento. Coritiba e o Paissandu. E o Botafogo também, né? Por que não? E o Brusque querendo dar uma melhorada na sua vida. Então, foi isso. Tivemos de um lado o empate. E do outro, o Coritiba se dando bem. Então, o time da noite, né? Vamos dizer assim. O time do domingo foi o time do Coritiba que se deu melhor. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, se inscrever e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Porque é a melhor forma de você nos ajudar. Curtindo o nosso material, assim o YouTube nos entrega cada vez mais. Eu, eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui dos times da Série B no futebol brasileiro. Tamo junto e até a próxima.